Música Ah, esse tom de voz eu reconheço História de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de mim Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor, pagado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só pra pra saber se acontecer É, e na hora que eu te beidei Foi melhor do que eu imaginei Tanto tempo tinha feito antes Tanto tempo sempre com os bons amantes E na hora que eu te beidei Foi melhor do que eu imaginei Tanto tempo tinha feito antes Tanto tempo sempre com os bons amantes Tanto tempo sempre com os bons amantes Tanto tempo, tanto tempo Tanto tempo, tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes Eu quero sempre com os meus amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse e eu peito antes Eu vou sempre com os meus amantes Eu vou sempre com os meus amantes É o fim daquele medo novo É o fim daquele medo novo